Música Meu nome é Daniela e eu gostaria de saber como a mulher grávida por estupro deve se portar. Ela aborta ou não? Os espíritos veio nos mostrar que o nascimento não é a junção apenas genética dos genes masculino com o feminino. Não é só a fecundação e uma criação de carne, e sim que todo neném que está para nascer traz consigo um espírito com a sua bagagem, com as suas vivências, com a sua espiritualidade, com a sua gama de aquisições. Então, pelo fato da mulher ter ficado grávida por um abuso, por um estupro, não significa que aquele neném que vai nascer não tenha alma ou seja menos digno de ter a vida do que outros. O que importa é que se Deus permitiu, pela sua bondade divina, que aquele espírito, indiferente de como tenha sido concebido, venha a reencarnar, devemos ter consciência que é para nosso aprendizado e para o aprendizado daquele que irá nascer. Então, a necessidade de amarmos esse neném que virá, independente da forma como ele veio, e sim respeitando que ele é um espírito criado por Deus, um irmão, e como tal deseja viver, merece a oportunidade e não podemos ser nós que vamos impedir o seu nascimento, se assim é a vontade de Deus. Então, não, não é permitido, aliás, não é recomendável que se faça o aborto pelo fato de ter sido concebido através de um estupro. E sim, amá-lo igualmente, fazer com que aquele espírito cresça e se torne uma pessoa feliz.